O que é que vai ter? Vamos entrar? No momento. O que vai ter? Eu não sou. Ele tem esseですね. Esse é o pai. Ele tem algo posto. Ele tem que falar. como você faz isso. Ele tem que falar firstes, Se você ficará se abrir, ficarão tem nariz lá, Qualquer um pouco de gra83, Parece que o Forra fica humilhante na sua espé entendida. Não pitossávamos os hornais e carregiãs negros atrás na sua parte. Acho que oları está말ando na sua vida e ver as mais bonidades. Onde vem comigo? Certamente eu acho que eu só escrever -...creto... 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 -...madreia Coldome -...creto.... Não tem muita coisa, não é? Não tem muita coisa, não tem muita coisa, não tem muita coisa. Certo! O que você não tem? Não tem gente que falar com você! Não vai dar ou não. Não vai dar ou não? Não vai dar ou não. E aí você vê? Não, 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 não! Ah, come on! Eu não sou um filho de novo, mas eu não sei o que você está fazendo. Eu não sei! Não, não sei o que você está fazendo. Ei! Eu não sei o que você está fazendo. Eu vou estar fazendo. Eu não sei o que você está fazendo. bris знаю a gente eu vou levar a Assane eu vou Aless eu vou levar a Assane pressup só e o que vai? uffi duki uffi duki uffi duki ela não é o dedico uffi duki uffi duki uffi duki man O que é que? Nani! Nós dizemos que nós termes deoftos. Nós dizemos que nós termes de操作 para nós. Nós temos que sair dela aqui. Nani! Unido! Isso tudo. Fala. Digam que seja isso. Fala. 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 E aí E aí E aí Bairi com o seu lado E aí 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 AAAAAAAH! Não, não é um cigarro! Eu não quero nada, eu não quero nada. Eu vou botar as funguras? Fala essa latino! Mano, tudo bom? Não sei assim. Cadê? Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer essa manga. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu não posso fazer isso. Vocês alguns podem ficar empruntos baking? E? Imposível. Eu não quero centre-mother com um frangé. É uma pessoa. Tudo bem? Ela vai estar no frangé com um 설탕. Eu não quero segure uma prana? Eu não quero ele. De curte para não eu tempo. Não parece frangé empruntos que eu já usamos. Aaaah! Eu vim que vim ficar até goreia O meu Deus еленo por tempo Ai queim thanAD Luci Faz tempo? Sim Estes니am não me deus tios Sim Temos que ficará Você pode ficar com a efeito de tuja Há que fica sister? Ela não pode me dizer. Quem quer não me dizer? Vocês não me dizer, não perdoem você. Não, não perdoem as pessoas? Ou vamos perguntar a alguém. Não, não, não. Há que serão um filho, ah? Ah, não, não. Ah, ele chegou quando ele tava estando em casa. Ele marchou. Ei, 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 ela vai formar uma cara. Tu as hamas fozou. Não é isso? Meu povo! Eles não estão em casa dele, eles não estão ficando sozinha! Eles moram! Não, não. Nhe. Não pegue. Mãe. Não pode ser o senhor? Não. Não pode ser. Não deve ser. Eu não vou levar em casa. Não pode ser. Eu não! Eu não. Não é porque ele não acionou? Eu não. Eu não vou fazer isso. Eu não adoro. Eu não vim aqui. Eu vou mandar as pessoas. Eu que eu não vou levar em casa. Não é que eu vá viva. Isso! 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 Se não perder! Não vai me impedir que eu te acelar e não a me apão? Temos a uma coisa que você que está fazendo. Se Deus não quer ir no lugar. De todos os pais, do que não costuma! Poder fazer isso! Se você não consegue. Amor! Isso é uma coisa que tem que não conseguirá. Este é o Senhor doce! e piece-a onde está você ? irtyudes Musk de novo ele está É isso aí que eu vou te dar um lugar de amor Qual é meu celular? Prazerra Eu não estou com a vida apenas Deve ser feliz Não, eu estou com a vida Não, eu estou com a vida mesmo Não, eu não diria Eu não sei realmente, eu não consigo Eu vou ter uma vontade E o que você quer dizer? Eu não quero dizer que o filho está aqui. Não sei se você quer dizer que o filho está aqui. Você pode falar sobre isso mesmo? Não sei se você quer dizer que o filho está aqui. Você pode falar sobre isso? O que? Fique aqui, Fique! Vámonos! Vámonos! Você não vai fazer isso aqui? Como você vai fazer isso? Ele vai morrer, ele vai morrer, não vai morrer... A verdade, ele resolve a morrer... Vámonia vai morrer... Eu vou morrer... Não vou morrer... 魚 que não é? Não vai morrer... Não vai morrer... Não vai morrer... Não vai morrer... Você tem que morrer... Eles estão voltando para o seu trabalho... E o cara... Não é nada... Não é nada... Não é nada... Você não é nada... Você é uma mulher... Você entra na vez? Deve, eu отнош à Nadi... Vamos... 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 Os dois... Os dois... Os dois... Os dois... O que você pense? O que você acha? What is that? O que você acha? Você acha que você acha... Sagran! Não use você. Tomy. Essa é a foto. Você acha que você acha que você acha? É uma funda O que é isso? Você tem uma funda Você tem uma funda Você tem uma funda Você tem uma funda Fadi, foi uma pessoa. Fadi, foi uma pessoa. Foi uma pessoa. Você não vai ver seu casamento, mas você não vai ver seu casamento. Não tem dúvida. O que você quer dizer, Fadi? Fadi está vivo. Não tem que ficar com ela. Fadi, Fadi. Fadi, Fadi. Malha, Malha, Malha. Começou, Malha. Filho, Malha, Malha. Tcham! Tcham! Malha! A buildura. Eu vou te fazer. Eles estão fazendo. Eu quero fazer. Seu para. Tinha mensagem que você vai para acontecer. Tá ouvindo? Já tem aqui. Já tem gente que você deve fazer. Ela tem como se queira! Agora. Tinha pra sua casa. Onde está você? Você diz o quê? Sim, aqui ele está, no termos de tráfego, ele não está precisando. Portanto, você tem que ajudar aá-lo. Não está a fazer isso. Você quer ver? Por que você fornece? Eu quero fazer isso. Como você se vê? Onde está você? Já estou, estou a화를, agora. Algumas, não foram pessoas des Você está aqui. Devon, 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 Devon. Você vai ver que você está aqui. Devon. Devon, você vai vir aqui. Devon, Devon, Devon. Devon, Devon. Devon, você vai fazer isso aí, não é? Você vai vir aqui para mim a mais de novo. Você vai vir aqui. Você vai vir aqui no meu nome. Eu não vou vir aqui. É como que eu estou fazendo. Como você está no dinamou? Como se tornou? Que eu que estou fazendo. Aqui está a casa vaninha? Não é que eu estou fazendo. Não é que eu estou fazendo. Você está fazendo. Como você está fazendo? Aqui está. Você está fazendo. Isso está feito. Essa é a casa de Deus. Não é que eu estou fazendo. Copa do outro filho que vai ser preparado Não, provavelmente quero dizer Não, vontade de fazer tudo No, Deus? Se você esqueça o melhor, daqui seguem Vocês têm menge como dividir Eles se chama Ei, Ei. Eu adoro isso autorizando Não dizem borrico ou tipo WHAT THE FUCK?! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? I broke up with my ex-girl. Here's the number. Psyche! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.